gente eu vou tentar explicar pra vocês certinho como fazer as mudinhas de podocar porque no outro vídeo que eu fiz muita gente comentou lá que não que não entenderam a minha explicação então eu vou tentar explicar novamente tá bom vocês vão cortar sua garrafa pet na metade mais ou menos ou o tamanho que vocês quiserem aí gente vocês cortaram a garrafa olha o tamanho mais ou menos para vocês terem uma idéia feito isso vocês vão pegar um galinho do podocarpo não pode ser gente aqueles galinhos muito novinho sabe tem que ser daqueles galinhos mais mais velhos vocês cortam o galinho daquele e planta gente simples assim olha os meus como estão como já tenho mostrado para vocês ó tem a rosinha e os outros então é isso gente espero que vocês tenham entendido agora oi 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 gente vou mostrar pra vocês mais algumas mudas de podocarpo que eu estou fazendo aqui ó as garrafas pet mostrar aqui pra vocês eu vou abrir aqui já volto pra mostrar pra vocês olha gente elas já pegaram ó as dias que eu plantei ó elas estão bem verdinhas aqui tem outra eu aproveitei gente plantei uns galinhos de rosa e já brotou olha só que gracinha olha as folhinhas essa rosa aqui é muito linda se vocês quiserem fazer muda de rosas também na garrafa pet ela dá super certo ó aqui também eu plantei essa plantinha e parece que já pegou gente ó ela já pegou também faz isso que eu plantei então gente eu voltei pra mostrar pra vocês as mudas de podocarpo porque dá dá super certo pra quem quiser fazer pode fazer que dá certo as folhinhas nascendo aqui gente ó aqui também ó então é isso gente até o próximo vídeo fiquem com deus e aí e aí e aí